O Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe é de João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a verdeira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também em vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro evangelizador tem plena consciência de que ele não atua por suas próprias forças. Também sabe que a missão a qual participa não é uma missão ou mesmo humana. Jesus é o grande missionário do Pai e todos nós participamos da tríplice missão de Jesus pela graça do nosso batismo. Por isso, só podemos produzir frutos que permaneçam para a vida eterna se estamos unidos a Jesus para participar da sua obra. Se nós nos separamos da sua obra, nós deixamos de realizar a sua vontade e com certeza nós não iremos produzir frutos. Como Jesus diz aqui, aquele que não está ligado à videira, estes devem ser cortados e jogados fora. Nós somos os ramos e temos que estar ligados à videira, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, e produzir aqui na terra os frutos que lhe agradam. Os frutos que dão sabor à vida de outros irmãos e irmãs.